E agora a gente vai lá no local que você falou, lá no, na barca, é isso? Eu vou passar ali no, nós vamos passar ali no campo de treinamento da polícia militar, só pra o senhor ver as nossas construções ali, e aí depois a gente pode ir na praia se o senhor quiser. Tranquilo, passa, hein, tem como passar antes na praça, só pra ver se meu carro tá lá, só pra ter segurança, caramba, eu quero saber se meu carro tá lá. Passar na praça, por gentileza? Vambora, vambora, gás, tô começando terça-feira aqui com um videozinho, continuando aqui de ontem, mano, pra ficar mais, fazendo mais sentido pra vocês que tão vindo em sequência. Tô ligado que tem um pessoal que gosta de ver depois que sai os cinco vídeos, vão ficar melhor ainda, ó. Já acabou de ontem, já começando de hoje, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Já tem aí, ó, eu botei provavelmente no início do vídeo de ontem, então no vídeo de hoje também eu vou falar. Tem a opção de você pegar sub no canal de R$2,99, R$7,99 e R$14,99. Então, dá pra todo mundo pegar, mano. Então, se você conseguir, você consegue me ajudar também. Vê aí os benefícios que tem, de boa. R$2,99, baratinho. Com isso, chegamos num acordo fixado, então, né? Sim, acordo fixado, já tá certo que o senhor tem 30% da nossa empresa nova lá. E assim que ficar pronto, eu vou precisar também de uma ajuda do senhor em caso de contratar algumas pessoas, né? Pra tá... Isso aí, pode ficar tranquilo que na parte de, tanto de vendas quanto de segurança e manutenção da área, a partir de agora é a responsabilidade minha. O senhor só vai precisar terminar logo com essas obras, entendeu? Sim, sim. Caso o senhor tenha problemas em terminar as obras, o senhor... Vamos marcar uma nova reunião, que aí eu vou ter que pensar em um jeito de trazer pessoal, maquinário, pra nós podermos acelerar um pouco a construção, né? É importante, mas com esse dinheiro aqui dá pra fazer um pouquinho... Falar um pouco mais rápido. Aquele cara não tá querendo guichar meu carro, não, né? Provavelmente, não sei. Mas pode deixar que meus seguranças vão tomar conta, Adelino. Ele tá muito querendo levar um carro, meu vermelho. Ele tá muito querendo pegar um carro ali, hein? Tá muito querendo. Pode deixar que meus seguranças vão tomar conta. Ah, sim, tranquilo. Rapaz, deixa meu carro aí, tiozol. Agora aqui não tem mais visão, não. Cadê? Cadê aí? Agora tem visão. Oh, 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 é meu carro, hein? Pode deixar que meus seguranças resolve. Cara, doido, mano. Não tem problema, meus seguranças resolve. Se o senhor quiser descer pra tirar satisfação, senão... Não, não, pode deixar, pode deixar de resolver. Não, deixa eu seguranças resolver, irmão. Tá a dor de levar o meu carro ali, tio. O cara é idiota, é? O carro tá parado ali certinho, mano. Olha as ideias, mano. Do cara, olha isso, olha isso. Rapaz, se meu carro arranhar, esse cara vai ter que... Vender esse caminhão, hein? Esse é o seguinte, é do governo. Provavelmente... É, então ele vai ter que descer lá. Eu vou ter que ir lá abrir, calma aí. Vou ter que ir lá abrir que tá... Tranquilo, provavelmente... Exatamente, tem que ir lá. Sala, estaciona a... Oh, então. Oh, senhor coronel, deixa eu falar com você um minuto, querido? Mas que o senhor se afaste, se afaste aí, por gentileza. Ih, Margiello, é você aí dentro do Margiello, nem te vi. Senhor Tonhão. Opa. Você consegue abrir ele pra mim pra estacionar em algum lugar? Então. Provavelmente, né, saída de lá e voltar, eu perdi a chave. Ah, então tranquilo. Ó, seguinte, eu posso pegar um maçarico ali dentro do veículo de segurança, tá bom? Eu vou tentar abrir. Qualquer coisa, depois, o conserto é pela conta da gente. Tranquilo. Mas tem uma coisa aqui, alguém tirou meu carro do lugar, porque meu carro tava aqui certinho. Meu carro tava aqui certinho, dentro de algum lugar desse aqui. Acho que é nem esse aqui, ó. Não, 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 Mara. Eu cheguei aqui, coloquei aqui, tinha nenhum carro já. Tranquilo, amor, tranquilo. Mas o carro tava estacionado certinho aí, deram algum mole aí. Esperar cê abrir aí. Ah, que a polícia colou aqui na praça, falou, ó, tem um mecânico aqui. Aí eu falei, tá bom, tô aqui. Aí eles falaram, guincha esse carro aí, porque tá errado. Se afasta aí, por favor. Se afasta aí, por favor, vocês dois. Tava certo, só que deixaram errado, né. Aí, tenta... Vou colocar ali do outro lado da rua, tá, senhor Tonhão? Não, 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 faz o seguinte, deixa aqui, ó. Tira o... Alguns seguranças, tira esse carro aqui, ó. Aí deixa ali, que se deixar lá é pior ainda, aí eles vão guinchar mesmo. Deixa eu voltar pro carro lá, que é mais seguro, vai. Por quê? O carro é de quem? Deixa eu só trancar lá de novo. Pra ver. Meu Deus! O carro é de quem? O meu carro aí, caralho. É desse aqui? Deixa eu trancar ele aí. Tomara que ele não saia mais daqui, né. Eu lembro que eu deixei certinho aí. Acompanha. Ah, eu deixei meu carro certinho. Quem lembra o vídeo de ontem? Eu deixei aí, filho. Tava certinho ali. Tudo tranquilo com o seu carro ou seu turno? Tranquilo, tranquilo. Não teve arranhão nenhum, não. Opa, não, pode achar, tranquilo. Que isso, o cara que abriu até a minha porta, mano. Vamos no campo da brigada militar ali, ó. Sabia que tinha... Você pensou se eu não mando os caras passarem aqui, mano? Os caras iam levar meu carro, filho. Você tá ficando doido, mano. Ainda bem que eu dei a carro certa, velho. É instinto. Sabia que alguém ia estar mexendo no meu carro, velho. E eu ainda quero comprar hoje meu carro novo, hein. Se não der, eu compro amanhã. Mas eu acho que eu vou conseguir comprar hoje. O que esse cara tá querendo fazer aqui, mano? Os carros velhos aqui. Vambora, vambora. Ele tá querendo me levar pra algum lugar. Eu esqueci agora. Alguma coisa de polícia, alguma coisa de treinamento, mano. Ele quer me mostrar. Alguma coisa que ele fez, que é dele. Vamos passar ali no campo que a minha construtora fez pra... Isso aí, você sabe como é que é, né? O governo da cidade é meio complicado, né? Então a gente tem que ajudar pra ser ajudado, né? Se é que me entende, né? Entendi, entendi. E esse campo, o que que tem nele ali? É um campo que a gente fez uma construção pro treinamento das corporações aí. Entendi. A polícia militar, a polícia federal, o exército. Ah, entendi. Porque você fez investimento pra eles, né? Se é que você me entende. É, né? A gente teve que dar pra poder ficar um pouco mais tranquilo, né? Se é que o senhor me entende, né? Entendo, entendo. De vez em quando tem que fazer isso mesmo. É complicado, né? Porque a gente que lida com muito de judíos, de judíos, lida com muito favor, né? Muito governo aí querendo cobrar o favor. Aí vai libertar a obra, embarga a construção, fala que tem que pagar, fala que isso. Aí você vai pagar, ó. Eu nunca vi, o pessoal pede carro, pede apartamento. É complicado. Aí fica difícil, né? Sempre tem alguém que tem que lavar a mãozinha pra dar certo. Sempre tem. Complicado. Mas a gente já tá acostumado já, né? Com esse tipo de... É o Brasil, o Brasil. Infelizmente, o Brasil é assim. O Brasil é assim. Por isso que o senhor tá levando as coisas pra Colômbia, lá? É, é boa. Algumas lojas já tão lá, já, já? Tem, tem uma loja lá que já tá quase terminando já, então... Entendi. O senhor quer um cafezinho, seu... Não, não, tô de boa, tô de boa. Aquele... Aquela limonada já... Já batou no estômago. Caralho, onde que esse cara tá indo, mano? Ô, senhor Samuel. Pode ir falando. Depois o senhor passa e lava o... Limousine, que eu tô vendo os vidros aqui, eu tô ficando sujo. Caralho, hein? Não precisa entrar, tá? Só para ali na entrada mesmo, na porta. Que a gente desce ali, dá uma olhada, porque senão pode arranhar... A nossa... De longe já parece ser uma coisa boa, hein? Já é um bom local para treinamento. Deixar a segurança mandar a gente descer, que é melhor, né, mano? Deixa eles verificarem ali, eles abrem a porta, que se dane, filho. Eles vão querer desembarcar? Sim. Com certeza. Tá livre, hein, Lola? Tá livre, tá livre. É isso aí, irmão. Tem que verificar, irmão. Já tô esperto agora. É a última vez que eu saí, eu quase tomei um puxão de orelha. Agora tá tranquilo. Vamos verificar isso aqui, velho. O que é isso aqui, mano? Vamos ver. Aqui foi o presente que a gente teve que dar para o governo, ó. No campo de treinamento. É um belo campo de treinamento. Ele pode ser usado por civil também. O pessoal vem aqui treinar airsoft aí, né? Na cidade. Entendi, entendi. Então aqui não é exclusivo da polícia. É um local que o pessoal pode estar brincando no final de semana. Foi dado para eles, mas... Eles liberaram para qualquer um poder usar, entendeu? Olha o localzinho bom mesmo. Só tem que pegar a autorização lá na ADP. Ah, sim. O pessoal pega a autorização na ADP e vem aqui e faz aquela brincadeira de airsoft. Até para eventos aí de airsoft aí, né? Sim, sim. Belo local. Tudo feito aí. Quem fez juntamente comigo, na nossa construtora, foi o arquiteto Xingilano. Não sei se o senhor conhece. Ele que me ajudou aqui nessa entretada. Eu conheço esse nome. Ele não é o mecânico também? Ele é mecânico? É. Ele fez curso de arquiteto. Ah, sim. Ele me ajudou aqui a trabalhar aqui. Top, top. Ele fez por distância, né? Por isso que está meio torto assim, mas serve já, né? Sim. Não, o Xingilano é um cara louco aí, mano. Eu conheci ele na mecânica lá. O cara tem um totalmente boa para mexer em carro também. Olha só que massa, cara. Os caras fizeram isso certinho. O chinês, né? O chinês, geralmente é assim, né? Os caras espertos, né? Ixi, quebrou aí. Cuidado aí. Que isso, Reiji? Está malhando muito, hein? Deu um chute ali e quebrou o negócio? É, isso aí mesmo, cara. É bom saber que tem uma segurança forte aí. Exato. Cara, o cara passou e quebrou um concreto, mano. Para ir para a faculdade, né? Para ir para alguma unidade? Eu acho que por hoje a gente não sei. O senhor quer ir lá olhar a fábrica ou quer deixar para outra hora, outro dia? Ah, a gente pode fazer o seguinte, é... Vamos dar uma olhada nessa fábrica, né? Não é o local que você também está querendo mostrar? Vamos lá. É, podemos ir lá. Mas é o horário do senhor, né? A gente sabe que o senhor, assim como eu, nosso horário é... O tempo vale muito dinheiro, né? Não, então é isso. Vamos embora lá. Vamos embora. Hoje a gente está tranquilo. Hoje é o dia de fazer negócio. Ah, isso aqui era bom, hein? Quando eu era pequeno, hein? Eu saia correndo ali, dava um pulo. Era a marca de uns 7 metros a 8. Hoje em dia não passa de um metro quando eu pulo. É, aqui também a gente tem a pista de corrida, onde o pessoal faz exercício. Todo o recrutamento da polícia militar, da polícia federal, todo é feito aqui. É que eu também gosto de organizar algumas coisas na cidade, tipo uns eventinhos, tá ligado? É de caridade, vai tentar ajudar uma pessoa pessoal aí. Ah, o dia que o senhor quiser usar essa pista aí, só pedir autorização. É bem provável que acho que essa semana, dependendo dessa semana mesmo, acho que eu vou tentar dar uma olhada nesse local aqui. Pode chamar o raid ali, fala com ele, ele consegue nossos mandatos todos para o evento, ele consegue para mim sempre que eu preciso. Ah, sim, tranquilo. Deixa que eu entre em contato com ele. Esse local aqui pode ser o local do evento, hein, guys, que eu tenho que fazer valendo trezentão, mano. Trezentão, tio. Caralho, é trezentão, é trezentão, hein, guys. Agora vamos lá no local que ele falou, velho. Ele tem um bairro nobre, ele é só de ver que é só casa de luxo, apartamento de luxo. Aqui é escola cara assim, ó. O pessoal gosta de gastar bastante dinheiro perto, exatamente. Gasta gastar bastante dinheiro perto para os filhos estudarem, ficarem mais perto deles. Inclusive, aqui do nosso lado, da nossa direita, essa aqui é a famosa mansão da Playboy aí, ó. Então, o senhor imagina assim, aqui não, um bairro, ó. Belo local de botar uma escola, uma faculdade, né, do lado da mansão da Playboy. É. Os caras já ficam loucos, né. A anatomia e... Ao vivo, né, anatomia ao vivo. Ao vivo, né. Anatomia, eu falei, cara, e anatomia. Tem os bairros nobres, na cidade. Só casa não. Você pode ver, ó, pela janela lá, no fundo, à esquerda, lá, ó. Você vai ver uma groa de guindaste, lá, é outra obra nossa, ó. À esquerda, lá no fundo, lá, um guindaste, lá. Como é que eu vou ver? Nublado pra caramba. Não sei se você tá conseguindo enxergar. Não, os vidros estão um pouquinho sujos. Não dá pra ver, tá meio nublado também. Pô, tá um céu tão bonito, já ficou nublado, velho. Caralho. Ô, Samuel, fala no rádio aí pra aquela... Pra quem tá naquela, no carro da frente. E um pouco mais devagar, tá. Atropelou uma lixeira agora ali, depois eu tenho que pagar pro governo. O sol tá trincando. Só na sua visão, filho. Na minha tá uma neblina do caramba. Bom pra quem tem tempo, né, pô, é pra tá na praia, mas... Um dia a gente chega lá, né. Ah, um dia a gente chega. Mais uns 10 aninhos aí, já tá tranquilo. Já podemos pensar em se aposentar, né. Exatamente. A gente tá longe ainda, seu Samuel? Não muito. Pelo GPS aqui eu não tô conseguindo... Tá, guys, estamos chegando no local aqui, hein. Estamos chegando no local. Agora o que que tem aqui... Mano, alguém me mandou mensagem, cara. Deixa eu ver aqui por enquanto. Cadê? Mensagens. Quanto tempo eu consagrado. É verdade a história que você passou fazendo pra frente? Tá com problema, 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 né. Não sei nem quem é, velho. É, vai ter que empurrar, eu acho. Com a mão aí. Não sei nem quem é, botei sim, meu consagrado, mano. Tá vendendo um caminhão? Ele tá conversando lá com o guarda. Já foi vendido. Bom, respondi... Ixi, o cara nem tá aí mais. Eu acho que vai ter que empurrar, mas... Essa aqui é a nossa humilde fábrica de construção de barcos. Ah, sei. Caraca, o cara tem uma construção de barco, velho. Olha isso, velho. O último barco que tinha aqui nesse espaço já foi construído, Raid. Não fui informado ainda. Positivo, ele já tá... Já tá naufragando. Entendi. Mas você pode ver aqui, ó. Todo nosso equipamento. Um belo local isso aqui, hein. E dá renda boa? Pra fabricar de barco? Normalmente, a gente vai vender aí... De 10 a 20 barcos durante o mês, assim, entendeu? Nossa senhora, é bastante tão movimento aqui. Só que varia... Varia bastante o preço, né? Varia, no caso, bastantes preços de... Do quanto... A gente vende de todos, né? Olha lá, lá tem um ar. Sim, sim. Aquele lá é muito bonito. Tô vendo nada, tio. O negócio tá tudo branco. Então... Vixe, tem alguém aí buzinando. Depende do... Depende do tamanho. É mais caro. É mais caro. Então ali, aqui é a sua área. Pra cá também é sua ou não? É, tudo nosso. Ah, tô vendo que já tem um barco ali, aí. Construção ali também, já. A fase final. Tem dois ali, ó. Um ali, tem outro lá. Ah, sim. Rapaz, um belo local aqui, hein? Se te der um bom retorno, dá pra viver disso pra sempre. É, a gente não pode ficarmos presos em um só lugar, né? O senhor me entende muito bem, né? A gente tem que diversificar nossos patrimônios. E aqui é bom que já vai direto pro mar aqui, um mar grande aqui. O cara já sai pescando já, né? Sim. Já sai pescando. Tem uma boate ali embaixo também que eu tô tentando comprar, mas tá muito difícil ali, ó. Ali naquela... Sim. Aquela redondeza ali. É, isso é bom, porque o cara gosta de fazer quando eu volto de uma viagem é pra ir pra boate. Então, já é um local bom pra ganhar uma boa grana. Então, seu Torião, com isso o senhor já tem uma ideia do tamanho do meu patrimônio aí estimado na cidade. Entendi. Então, podemos ver que temos tudo pra dar certo juntos. Ah, tranquilo. Não vejo a hora dessa nova empreitada aí. Não, sim, sim. Agora é só esperar lá as que ficarem prontos, aí eu entro em contato e a gente já começa a trabalhar mais. Aí, como eu te falei, eu vou precisar de uma ajuda do senhor aí pra dar a contratação de pessoas aí, tá tranquilo? Tranquilo. Ô, Reidy, o senhor faz o favor pra mim, Reidy. Avisa na agência nossa lá dos empregos que a gente tá precisando de vendedor, por gentileza, pra pegar uns currículos pra nós dar uma variada, por gentileza. Beleza, muito obrigado. E eu vou dar uma amiga da secretária lá. Tranquilo. Boa, boa. Eu acho que é melhor nós ir pra praça lá, que o seu Torão já tá cansado. Exatamente. Eu acho que... Eu acho que o meu carro já deve nem tá lá mais. Eu acho que aquele mecânico ia ter levado. Tá meio assustado com aquele mecânico lá. Rapaz, tem alguém ali embaixo trabalhando muito, hein. Que tô vindo aqui, tá aqui uma furadeira aqui. Só é bom de trabalho. O novo barco tá vindo pra amanhã ouro, que a gente vai começar a mexer de volta. Ah, sim, entendi. O cara tá preparando ali embaixo. O cara, pelo que você pode ver, ele é meu braço esquerdo aí. Ele é o cara que cuida de todos os meus investimentos na cidade. Entendi. Tanto na minha segurança, quanto na minha parte de construção, funcionários. Porque o senhor sabe, né. Pessoas como nós não podemos ficar por dentro de todos os assuntos, né. Exatamente. Vai pela nossa segurança aí. Aí, guys, agora a gente vai voltar. Eu vou lá pegar meu carro e vamos ver o que a gente vai fazer. Não sei se eu compro nesse vídeo já o carro. Vamos ver, vamos ver. Eu ainda não decidi o que eu vou fazer. Vocês já sabem no título, então... Vamos ver, vamos ver. Vamos voltar pra cidade e vamos ver se meu carro tá lá, mano. É, eles vão lá dar uma olhada lá, porque avisaram pra mim que passou um carro lá na rua. Aparentemente tá tudo seguro, hein. O cara voltou ali, tá de boa. Conta-se alguma coisa, Saman? Então, aparentemente tem uns carros de alta periculosidade. Que a gente vai estar indo um pouco mais depressa aqui. Porém, com cautela, pra... Que eles não atrapalhem a gente aqui. Que eles não... Tranquilo. Rapaz, tem uns caras aí, então tem que ficar espertos aí. Só leva o seu tonhão na praça lá e depois a gente vai... Bom, então vamos voltar pra praça aí e vamos ver o que vai acontecer. Então eu já vou dar um cortezinho aqui. Agora é hora de saber, hein. Vamos ver se meu carro vai estar ali ainda. Se esse cara não já guinchou. Acabou de guinchar ali uma limusine ali atrás. Ah, meu carrinho tá ali. Meu carrinho tá aqui. É bem provável que eu vou ter que pedir uma ajuda do seu segurança ali. Deixa eu ver se eu consigo... Se afasta aí, cidadão, por gentileza. Se afasta aí. Se consegue tá... Cidadão? Usando maçarico aqui? Oi! Que, eu? Entendi. Não, o outro segurança. Se afasta um pouco, por favor. Correja. Tem que abrir de novo ali pra ele. Nossa, gente. Que que o cara é tão importante assim? Se você afasta. Quem é que tem uma porra de uma voz dessa, hein? Passa, Joe. Ali é vaga pra limusine. Deixa eu ver. Nossa, gente. Esse cara parece importante, né? Passa reto, vai. Que que ele tem de tão especial? Muito obrigado aí pela reunião. Tranquilo, tranquilo. Um abraço pro senhor. Qualquer coisa a gente se fala, né? A praça é pública, tá? Boa tarde pro senhor. Não, sério. Ixi, rapaz, tá trancado aqui. Não, tá trancado ainda. Eu tenho que pedir um mecânico. Tá trancado, né, soteno? Tá, tá. Só um minuto. Ô, Heide, ainda tá trancado ali o carro, Heide. Parado, o carro não quer abrir, mano. Ô, Samuel, estaciona o comboio ali pra frente ali pra mim pra não trancar o trânsito. O quê? Ô, seu Tonhão, eu aconselho que o senhor, depois de um tempo, vai na mecânica do Pininho. Conheço, 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 conheço. Ele... Ah, o mecânico é do Pininho, ó. Eita, precisa de uma ajuda? Eu sou mecânico aqui e eu sou rival do Pininho. Pininho é um... Merda. Não sei... Cusadão, por gentileza, se afasta aí. Pininho é meu rival. Se afasta um pouco aí do carro. Pô, mano, ele tinha um famoso aqui, né? Que que é esse cara de tão importante, gente? Eu tenho câncer e ele não é tão importante. Muito obrigado, seu Tonhão, um abraço pro senhor. Um abraço, senhor, hein? Quando o senhor precisar, o senhor me liga. Tranquilo, eu não toque lá. Vamos embora, galera. Mentira. Eita, porra! Meu Deus do céu. Meu Deus! Meu Deus do céu. Esse aí vai tomar esporro. Ah, a próxima vai vender esse carro pra pagar, irmão. O cara é louco, tio. Batendo no meu carro ali do nada, parado, velho. Deixa os caras ir embora aí, né? Deixa eu parar aqui no sinalzinho, que tem uma rota ali, né? Eu não sou nenhum besta. Vou ficar aqui tranquilinho, tranquilinho. Os caras fazendo bagunça ali, velho. Eu ia ali pra falar uma coisa com os caras, só que tem um molequinho, tipo, uma voz chata do caramba, velho. Na moral, tem nada contra quem joga, não. Mas tem umas vozes que o ouvido explode, velho. Alguém mandou uma mensagem aqui. Então é o seguinte. Eu vou dar uma olhada ali na loja. E deixa num comentário pra mim qual carro que vocês querem que eu compre. Demorou? Dois carros, hein? Dois carros. Só dois carros. Naquele valor ali dá pra gente escolher dois carros, hein? Eu acho, hein? Não tem polícia nenhuma. Opa, polícia. Quase que a gente bate em polícia. Tá dando um vermelho pra vocês. É isso. Continua pra lá, polícia. Isso. Tá dirigindo corretamente. Tá dirigindo corretamente a ambulância. Exatamente. É assim que... É assim que você faz quando você pega uma ambulância. Deixa eu encostar meu carrinho aqui, tranquilo. Vamos pegar um carro top. Mas deixa nos comentários qual a gente vai pegar. Deixa eu trancar aqui. Não, não vou trancar porque vai dar bug, mano. Eu acho, hein? Deixa essa porra destrancada. Essa parada destrancada ali. Pra não dar problema. Vamos aqui verificar o carro aqui. Visualizar carro. Cadê os carros que eu quero olhar, hein? Cadê? Cadê? Essa é 3 milhões e 500 mil. A Aventador. 3 milhões e 500 mil. Eu não sei se dá pra trocar a cor dela, tá ligado? Eu vou trocar de carro. Olha só, mano. Essa vermelhinha ficou top. Tem essa daqui de 108, 1 milhão e 800 mil. Num curto. E Veneno. Veneno a gente não vai pegar. Então, a Veneno já extrapola o valor. Porque a gente já pode gastar 5, né? E ela aqui já é... Tá ligado? Então, eu tô entre essa daqui. Que é a Aventador. Que ela é top demais, demais. Vocês estão vendo? Aventador. Ou... McLaren. Que vocês viram ali rapidamente. Porque bugou. Deixa eu desbugar aqui, rapidão. A McLaren não dá pra mostrar pra vocês, cara. Isso aqui fica bugado. Fica lá no teto a parada. Que merda. Queria mostrar. Tá. Tem a McLaren. Calma. Qualquer coisa, você tem uma foto dela no vídeo aí. Mas eu acho que não vai ter, não. Só lembrar o boto. Tá. Vai ser isso mesmo. Ou vai ser essa daqui. Cadê? 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 Ou vai ser essa. Ou vai ser a McLaren 965. Qualquer coisa, vocês pesquisam a imagem dela aí no Google. McLaren 675. Como está ali escrito ali. Ou essa Aventador. Eu creio que a gente vai nessa Aventador aqui, mano. Que essa aqui é... É zica demais, mano. Então, deixa aí nos comentários. Eu quero que todo mundo digita aí. Demorou? Então, só pra reforçar o que eu falei no início. Dá pra você virar sub do canal aqui. Então, tem aí na... Nesse botãozinho azul aí embaixo. É só você clicar. 2,99. Vou deixar um valor bem baixo. Pra todo mundo poder ter essa oportunidade. E tem uns benefícios aí. Demorou? Então, deixa aquele like. Compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.